O que é o Número Legal? O que é o Número Legal? A ausência do vereador Alecrim e convido o vereador Alemão para que faça a leitura e assuma a primeira secretaria. Artigo 1º. Projeto de lei de número 25... 25 de 2013 altera o artigo 7º da Lei Municipal de número 1049 de 29 de novembro de 2012. Em discussão, em votação emenda, aqueles que estiverem de acordo pelo menos como se encontra. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em segunda discussão em redação final o projeto de lei 025-2013, que altera o artigo 7º da Lei Municipal de número 1049 de 20 de novembro de 2012, de autoria do senhor prefeito. Esta presidência informa que, neste momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão do projeto de lei 028-2013. Solicito ao primeiro secretário que proceda da leitura da emenda do referido projeto. Projeto 028-2013 inclui programas e ações governamentais na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício de 2013 e da outras providências. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo pelo menos como se encontra. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em segunda discussão em redação final o projeto de lei 028-2013, que inclui programas e ações governamentais na Lei de Diretrizes Orçamentárias. LDO para o exercício de 2013 e da outras providências, de autoria do senhor prefeito. Nada mais vindo a tratar, declaro encerrada a presença de sessão extraordinária. E muito obrigado pela presença de todos. Boa noite a todos e todos com Deus. Muito obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.